E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete, bem-vindos à minha cozinha. Bem, hoje nós viemos como a tradicional receita de comida de boteco. Hoje nós vamos fazer uma moela ao molho de caracu, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero que você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, compartilhar os nossos vídeos, que assim você estará nos ajudando ao crescimento desse canal. E também nos seguindo no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. 1 kg de moela 50 ml de vinagre 30 ml de molho inglês Pimenta do reino moída a gosto Cominho moído a gosto Páprica doce a gosto Sal a gosto Suco de dois limões Uma cabeça de alho picadinha Uma lata de caracu Um sachê de molho de tomate De boa qualidade Duas cebolas roxas picadinhas Três tomates picadinhos Mix de meio pimentão amarelo Meio pimentão verde Meio pimentão vermelho 500 gramas de batata picadinha Cheiro verde a gosto Uma colher de sopa de banha E água para o cozimento Então pessoal Iniciando a nossa receita A nossa água já está fervendo Já está ao ponto Vamos apagar o fogo Da nossa chaleira E agora o que nós vamos fazer? Iniciando a nossa receita Nós vamos Colocar uma água fervente Na nossa moela Com vinagre Deixar de molho durante 10 minutos E voltamos com a nossa próxima parte Vamos lá Então pessoal Moelinha Já ferventada Com vinagre Limpinha Observem a qualidade Da nossa moelinha A cor já fica diferente Por causa da água fervente Agora vamos temperar A nossa moelinha Para deixarmos marinando Então vamos colocar aqui Suco de um limão Ó Vamos colocar O nosso molho inglês Vamos colocar Pimenta do reino Moída A gosto Aqui eu estou usando Pimenta branca E pimenta escura Aí fica A critério De cada um Ok? Vamos usar O nosso sal Aqui vamos colocar Em média De uma colher De sopa De sal Tá pessoal? Ó Vamos colocar O nosso Páprica Defumada Nossa Páprica Doce Ó Vamos colocar Alho Não vamos colocar Todo o alho Porque nós vamos estar Utilizando esse alho Também No nosso molho E vamos colocar Aqui também Cheiro verde Agora Vamos Misturar Todos esses Ingredientes Ó Vamos misturar Bem com as mãos Tá pessoal? Porque nós vamos Deixar aqui Apurando esses Sabores Durante uns Quinze a vinte minutos Pra depois Levarmos ao fogo Ok? Ó Então é com as mãos Mesmo Vamos misturando Ó Olha que maravilha Agora Nós vamos deixar Reservada As nossas Moelinhas E vamos Iniciar O preparo Do nosso molho Ok? Aí nós voltamos Vamos lá Então pessoal Frigideira ao fogo Vamos iniciar O nosso molho Vamos colocar No nosso molho A nossa banha Ó Vamos derreter Essa banha Olha que maravilha Pessoal Nada melhor Do que Uma banha Pro cozimento Uma gordura Natural Né pessoal? De porco Vamos colocar Agora A nossa cebola Que já vai derretendo Vai junto Derretendo A banha Já vai fritando Nossa cebola Olha que maravilha Que maravilha Pessoal Aqui nós estamos Usando a cebola roxa Mas você pode usar A cebola branca Também Aí fica a critério De cada um Tá ok pessoal? Aqui agora Já podemos colocar O nosso alho Que já vai fritando Junto com a cebola Ok? Então Vamos fritar O nosso alho Também Agora vamos deixar Apurando aqui Os sabores Dos dois Com a Com a Nossa banha Vamos deixar ela Fritar um pouquinho Ó Que maravilha Pessoal Aqui agora A gente já pode Colocar também O nosso mix De pimentão Olha aqui pessoal Vermelho Verde E amarelo Ok? Agora nós vamos Deixar esses Engreguentos Aqui Cozinhando Dando uma Reduzida Pra gente Continuar A nossa receita Então Vamos misturando Aqui Vamos deixar Cozinhado Um pouquinho Um pouquinho Esses pimentões Com a cebola Com o alho Nessa banha Maravilhosa Vamos lá Então pessoal O nosso pimentão Já está bem Refogado Aqui com a cebola O alho O alho Agora vamos acrescentar A nossa receita O tomate Um tomate picadinho Ó E vamos Deixar esse Tomate aqui Cozinhando Com os demais Ingredientes Soltando seus Líquidos Apurando Sabores Sabores Agora aqui Pessoal Nós já podemos Temperar um pouquinho Vamos colocar Um cominho Não vamos exagerar No cominho Pra não roubar Os sabores Uma pimentinha Do reino Ó Vamos colocar Também A nossa páprica Vamos colocar Agora Uma pitada De sal E vamos Misturar Esses ingredientes Ó E agora Vamos deixar Esse tomate Cozinhando Aqui Reduzindo Pra gente Continuar A nossa receita Vamos lá Então pessoal Observem O nosso tomate Cozidinho Agora O que nós vamos Fazer aqui Vamos acrescentar O nosso molho De tomate Que ele vai dar Um sabor Especial Ao nosso molho Vai dar Uma consistência Ao nosso molho Que é Uma maravilha Agora Nós vamos Misturá-lo Aqui ó E vamos Deixar Cozinhando Deixar Reduzir Esse molho Cozinhar Bem Para depois Continuarmos A nossa receita Então vamos Cozinhar Bem Esses ingredientes Aqui agora E continuamos E continuamos A nossa receita Quando ele estiver Bem cozidinho Vamos lá Então pessoal Nosso molho Já reduziu Bem Observe Ó Que maravilha Agora nós vamos Desligar O fogo Da nossa panela E agora Nós vamos Continuar A nossa receita Na panela De pressão Então Vamos lá Então pessoal Panela ao fogo Vamos colocar Nossa banha Na nossa panela Vamos deixar Derretendo Aqui um pouquinho E já vamos Colocar A nossa Moela Temperadinha Na panela E vamos Vamos dar Uma refogada Ó Vamos lá Vamos colocar Toda Moelinha Aqui Vamos dar Uma mexida Aqui Já para absorver A banha Vamos colocar O restante Ó Maravilha Pessoal Já subiu Um aroma Aqui Maravilhoso Vamos misturar Aqui Ó E vamos Colocar Agora O restante Dos temperos Da marinada O alho Olha aqui Pessoal Ó O restante Do Da marinada Ok Agora vamos Deixar Ela Dar uma Cozida Aqui Rapidinha No fogo alto Para a gente Colocar Os demais Ingredientes Aqui Então vamos Deixar Cozinhar Aqui Um pouquinho Então Pessoal Boelinha Ao fogo Hora de Colocarmos Ao fogo Junto A panela O nosso Molho Então vamos Colocando O nosso Molho Ó Vamos Colocar Todo O nosso Molho Absorvendo Todos os Sabores Agora Junto Com a Boelinha Olha Pessoal Que Maravilha Vamos Rapar Toda Nossa Panela Agora Vamos Misturar O Molho A Moelinha Olha Que Maravilha Pessoal Na Nossa Frigideira Que Colocamos Fizemos O molho Agora Nós Vamos Deglaçar Essa Rapinha Do molho Com um Pouquinho Da Nossa Cerveja Escura Do Nosso Caracu Não É Ideal Fazer Com Malzibir Tá Pessoal Por isso Que Eu Estou Falando Caracu Que Ela É Mais Ideal Beleza Então Vamos Lá Vamos Deixar Ela Glaciando Aqui Um Pouquinho Pegar Toda Rapinha Da Nossa Panela Olha Que Maravilha Enquanto Isso Já Está Dando Uma Cozida Do Nosso Molho Olha Que Maravilha Olha Podemos Virar Nosso Molho Aqui Olha Que Maravilha Pessoal Podemos Agora Completar A Nossa Panela Com Caldo Vamos Com Nossa Caracu Então Aqui Nós Já Vamos Colocar Também O Que Vai Deixar Aquele Caldo Maravilhoso Da Nossa Moelinha As Nossas Batatas Ó Já Vamos Colocar A Batata Picadinha Ó Olha Que Maravilha Vamos Misturar Ó Olha Pessoal Aqui A Batata Incorpore A Os Demais Ingredientes Transferindo Todos Os Sabores O Amido Da Batata Vai Daquele Ponto Ideal Do Nosso Caldo Ó Podemos Completar Com Um Pouquinho De Água Só Um Pouquinho Ó Vamos Deixar Cozinhar Aqui Um Pouquinho Ó Olha Olha aí Pessoal Que Maravilha Como a Nossa Moelinha Já Está Coberta Com Nosso Caldo O Que Nós Vamos Fazer Agora Tampar A Nossa Panela De Pressão Ó Tampamos A Nossa Panela De Pressão Começou O Chiadinho Da Panela Contamos 45 Minutos E Desligamos O Fogo Da Panela Aí Nós Vamos Ver A Textura Da Moelinha Vamos Ver O Caldo O Ponto Do Sal E Voltamos Então Vamos Lá Então Pessoal Pressão Retirada Vamos Destampar Nossa Panela Vamos Acender O Fogo Da Nossa Panela Olha Pessoal Que Molho Maravilhoso Olha Que Maravilha Agora Vamos Degustar O Nosso Molho Vamos Provar O Ponto De Sal Do Nosso Molho Que Maravilha Agora Pessoal O Que Nós Vamos Fazer Nós Vamos Ver O Ponto De Cozimento Do Nosso Da Nossa Moelinha Ó Macinha Cozidinha Então Agora O que Nós Vamos Fazer Nós Vamos Voltar Com Nosso Prato Preparado E Vamos Degustar Essa Maravilha Vamos Lá Então Pessoal Prato Preparado Agora Aquela Melhor Hora A hora De Degustarmos A nossa Receita Olha Que Maravilha Agora Vamos Colocar Uma Pimentinha Ó Uma Pimentinha Na Nossa Receita Ó Maravilha Agora Vamos Experimentar Primeiro Um Pãozinho Com a Nossa Moelinha Ó E o Nosso Caldinho Ó Olha Que Maravilha Pessoal Agora Aquela Melhor Hora A Hora De Degustarmos Essa Maravilhosa Receita Vamos Lá Que Maravilha E Bom Apetite Então Pessoal O que Acharam Da Nossa Receita Essa Moela No Caldo Com Caracu É Uma Maravilha É Uma Verdadeira Comida De Boteco Um Tiragosto Tradicional De Boteco Fica Mais Essa Dica Do Cozinhando Comorete Mas Antes De terminarmos Deixe seu Like Curta Os Nossos Vídeos Compartilhe Os Nossos Vídeos Com Os Amigos Com Os Familiares Que Isso Você Estará Ajudando Nosso Canal E Também Nos Siga No Facebook No Instagram E No Twitter Ok Muito Obrigado Até a Próxima Tchau Tchau